Agora sim, parei pra falar com vocês, eu tô na função desde cedo, gente. Tá rolando aqui em casa, a gente já tá lá no quartinho dele, que por mais que seja provisório, tem que ficar organizado de uma maneira prática pro uso, né? A gente sabe que o primeiro mês do bebê, principalmente, ele não usa tanta coisa assim, sabe? Não precisa de muito, como se diz, não precisa de muito. É uma super função, mas não precisa de muita coisa, mas a gente vai deixar tudo organizadinho pra facilitar a vida, organização é tudo. Facilita o dia a dia, que é uma beleza. E a gente já deixou tudo lavado, PRN, agora a gente tá separando os itens de higiene, pra deixar tudo na cômoda, vai ficar tudo assim, maravilhoso. E daqui uns dias eu vou montar a mala de maternidade, tanto do bebê quanto da mãe, né? Porque é importante a mala da mãe também. E aí, tudo que eu vou levar, tudo que eu tô fazendo nessa mala, tudo que me foi instruído. E também depois eu conto como que foi a experiência disso, né? Então, ó, aqui, Gabi, nós temos as cores. Eu coloco sempre na sequência das cores. Eu amei isso aí. Então, dentro de cada categoria, a gente coloca a cor. Tá vendo que aqui eu coloquei um branco, porque aqui é a camisa. Então, dentro de cada categoria, a gente segue uma sequência de cores. Entendi. Exatamente como aqui. É, gente, e aqui tá bem, assim, espaçoso, porque eu só lavei RN e P. A gente vai colocar o M depois e o G eu vou deixar pra colocar só quando o quartinho estiver pronto, pra não ficar muito cheio e sobrecarregado. E ali em cima, você deixou as mantas. Aqui nós temos lençol de berço, que vai pro berço, né? O redutor extra. E aqui são as mantas. Tá. Tá? E aqui embaixo eu ainda vou trazer um organizador pra cá. Então, vai ser esse mesmo organizador, só que pra cá. Maravilha. E aqui nós temos a mesma sequência, só que aqui são as roupinhas P. Então, manga curta, body manga curta, body manga curta e manga longa, calça. Olha que fofinho. Ainda não chegou meu trocador, nem as minhas porcelanas. A gente fez tudo personalizado bem lindo, mas tá pra chegar. Essa é a cômoda oficial e aqui é o armário que eu improvisei, enquanto o quartinho não fica pronto, mas super atendeu. Vou mostrar pra vocês como que a gente deixou organizada. A Carol deixou tudo organizadinho. Tá mara. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti